Essa questão aqui ela é bem atual, pessoal, do ano de 2019 e pergunta o seguinte, acenale a alternativa correta, habituem-se sempre a marcar o que o enunciado pede, quanto aos partidos políticos, filiação e fidelidade partidária. Alternar, alternativa A diz o seguinte, para que o novo partido político possa participar das eleições, deve seu estatuto estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral um ano antes do pleito e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Pessoal, não é necessário que seja assim um ano antes, tem que ser pelo menos no prazo ali que contenha a previsão que os seus filiados tenham seis meses antes do pleito para que eles tenham aquela característica de ter a elegibilidade no prazo de seis meses antes. Consideram-se justa a causa para desfiliação partidária somente, cuidado quando traz somente. A mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, a grave discriminação política pessoal e a mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Pessoal, essa daqui é a nossa resposta. São as causas, as justas causas, enumeradas aonde? Na lei dos partidos políticos, artigo 22A. Por que que é a ceta errada? Ela falou o seguinte, olha, somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos dois anos. Isso aqui está errado, pessoal. O prazo é de cinco anos, tá? O dirigente partidário pelo órgão partidário é responsável civil e criminalmente pelas contas do partido e eventuais dívidas apuradas em prestação de contas. Impedirão que o referido órgão receba recurso do fundo partidário. Pessoal, onde que está o erro aqui? Ele fala que o dirigente partidário pelo órgão, que acho que está repetido, né? Pelo órgão partidário é responsável civil e criminalmente pelas contas do partido e eventuais dívidas apuradas? Não, tá? O dirigente, via de regra, não tem essa responsabilidade. E aqui fala, o filiado a partido político que não é candidato, não possui legitimidade para impugnar o pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante ou eventuais irregularidades havidas em convenção. Isso aqui, pessoal, tá o oposto do que diz ali a súmula 53 do TSE. Se é, o filiado tem legitimidade para interpor, impugnar um pedido de registro de coligação partidária. Perfeito? Então, a nossa resposta para essa questão é a alternativa B.